O que aconteceu? Eu tô aqui de novo. Ele sem querer eu peguei a cadeira, mas ele tá aqui. O professor tá dormindo e a Marilita já deve tá no recreio, relaxando. Ok, então tem que dar um jeito de escapar daqui. De repente eu não consegui escapar da escola, aí de repente eu dormi e a Marilita tá tão bem, aí esse professor maluco... Desculpa, mas eu vou ter que pegar essa cadeira aqui pra me subir. Ai, não consigo. Vai ser uma mesa. Tive uma ideia. Aqui. E agora é uma mesa. A Marilita já deve dar um recreio. Marilita, é você aqui? É. Ah, não, não, não. Marilita, mulher. O que que foi? Você é esse personagem? Sim, cada vez eu troco meu nome e meu personagem. Entendi. Vem. Ai, tá bom. Ai, você é um noob. Por que você é um noob? Ah, porque só que nem existe que eu jogo Roblox. É, verdade. Vem. Dormindo. Faz silêncio. Faz silêncio porque o professor tava dormindo. É verdade. O professor tá dormindo. Vai, vai. Ai, 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 ai. O que que é isso? Ah, é melhor não pegar. Bora, bora. Bora passando. É você melhor. Isso. Isso. Calma. Não. Não. Boa Marilita. Meu Deus. É você primeiro. É você primeiro. É você primeiro. É você. É você. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você clica. Não dá mais. Eu ia te trollar, Marilita. Ainda bem que você me falou. Marilita. Marilita. É difícil? Tá. É. Eu de repente me teleportei e de repente trocou o nome e o personagem também. Dessa vez não fui eu que fiz isso. Foi o jogo. Meu Deus. Ui. Consegui. Por enquanto eu estou vendo o pé da sua câmera. Meu amigo. É por aqui. Ah, é verdade. Desculpa. Tudo bem. Ah, meu amigo. Desculpa, mulher. Ah, um botão para ir no elevar. É. Aí. Aqui. Ó. Aqui. 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 Aqui tem uma porta, Marilita. Você acha que eu abro? Sim. Sim. Ah, gente, eu esqueci Hoje vai ser um vídeo que eu tô Hoje vai ser um vídeo Que eu vou ficar com a câmera Com o aparelho Ó, meu Deus Amareliza, você tem a certeza? Você tem mesmo? Sim, eu tenho Tá jogando aqui Amareliza, você tá aqui? Eu tô Ok, a gente precisa de alguma coisa Uma caixa Boa ideia Um balde Um balde É Um balde caiu Mano, eu tô ficando com raiva Eu segui caindo Amareliza, para Amareliza Desculpa, homem Você não chama de mulher, você não chama de homem Não Mas, cara Quanto que eu não pensei nisso, cara Porque eu sei o vídeo Responda aí Meu Deus, Amareliza Amareliza, por aí não Faz escada, mulher Já vou Pela escada Vai pra onde, não? Não sei Eu já sei que o sonho aí Vou fazer um parquinho Ai, não Meu Deus É Dois minutos Depois É Amareliza Oi Você tá bem Bom dia Vai, Amareliza Qual é assim? Ai, meu Deus Não, Amareliza Usa escada, mulher É Não, não Vou esperar mais não A gente tá dois minutos E a gente tá assim Não, já vai Meu Deus Meu Deus E agora Não Pai de empurrar Você tá me estressa Para, Amareliza Deixa eu mudar Deixa eu mudar Desculpa Desculpa Moruguita 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 Meu Deus Céu Vamos fazer só assim Moruguita